Bom dia, hoje sábado 13 de maio de 2023, seja bem-vindo a nossa loja. Hoje vamos ter aqui uma distribuição de amostras da linha Origem, Magnus, Fórmula Natural, um parceiro assim, fiel da nossa loja. Então seja muito bem-vindo, a loja toda preparada com desconto exclusivo, preços especiais. Você pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp, fazer pelo telefone, que nossos vendedores aqui estão preparados para receber. Olha, muitos acessórios, linha de patê natural, sachê, ração úmida, comedouro, bebedouro. Trabalhamos aqui na loja também, que é uma linha grande de ração a granel, todos eles em granelheira assim, fechadinho, tudo livre de contaminação, tudo limpinho, tudo muito bem higienizado. Então entre em contato agora, conheça a nossa loja, faça seu pedido aqui pelo WhatsApp também. Nossos vendedores são todos muito bem treinados assim, para lhe atender bem. Não lhe atender de qualquer maneira, mas lhe atender bem. Temos assim, referência em um melhor atendimento. Vai lá no Google, comprove. Você vai ser tratado assim, um atendimento que você nunca teve em outra loja. Uma linha grande de acessórios, shampoos, medicamento, inseticida, produto para pulgo e carrapato. Então realmente, o que você precisar para o seu pet, além do melhor atendimento, preço bom, quantidade e qualidade, hein? Então entre em contato conosco aqui pelo WhatsApp, é 98521 7741, Belo Horizonte, Minas Gerais. E aí